Porque se ela estiver aqui e tudo estiver em fusão e a gente arrasta, a gente vai tirar esse seio do local e todos os componentes que estiverem aqui embaixo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech. E hoje pessoal, a pedido de alguns inscritos aqui do canal, eu vim ensinar para vocês como fazer a remoção das blindagens do iPhone do jeito certo. Bom pessoal, tem muita gente me perguntando por que no caso, deixa eu estar tirando isso daqui, quando tenta fazer a retirada da blindagem, acaba ficando no caso solto dos dois lados. Ou seja, começa a aquecer aqui e desse lado aqui, começa a cair alguns componentes. E bom pessoal, isso acontece normalmente, deixa eu estar retirando esse parafuso, para eu retirar a câmera daqui. Prontinho. Isso acontece pessoal, normalmente, porque no caso, a placa do iPhone é bem fina e ela também tem pouco GND. Ou seja, ela concentra bastante calor. Logo, quando a gente começa a aquecer um ponto, se a gente aquecer além da conta, se a gente aquecer a mais do que deveria, vai acabar entrando em fusão o outro lado também. Logo, os componentes daqui, eles vão começar a soltar e a cair da placa, tá ok? Por isso pessoal, é muito importante que a gente só aqueça a placa de um iPhone até o nível necessário, ou seja, não aqueça mais do que isso. Bom, e como que a gente faz para retirar essa blindagem? A primeira coisa pessoal, que a gente vai ter que fazer, é fixar a nossa placa num lugar, para que ela não fique se mexendo. Depois disso, a gente vai estar encontrando esses buraquinhos aqui. Toda blindagem de iPhone, ela tem esses buraquinhos, ou vai ter pelo menos algum lugar para a gente entrar. E o que a gente faz? A gente vai estar entrando com uma agulha ou uma pinça bem aqui no cantinho. Bem aqui, posiciona ela aqui, para que a gente consiga elevar essa blindagem. E depois? Depois a gente vai adicionar a pasta e vem com a nossa estação sempre contornando a blindagem. Vem contornando e aquecendo ela a 390 graus e a saída de ar no último, tá ok? E com a nossa pinça aqui pessoal, a gente vem no caso, sempre elevando ela bem aqui no cantinho, sempre subindo. Pessoal, é importante, não pode enfiar até o final aqui, a gente tem que colocar só a pontinha da nossa agulha aqui. Por quê? Porque só essa pontinha aqui vai ser o suficiente para a gente conseguir erguer e não bagunçar nada aqui dentro. Porque se a gente enfiar ela aqui, a gente acaba bagunçando todos os componentes aqui dentro, tá ok? Bom, dito isso, vamos começar aqui então. Primeiramente eu fixo ela aqui, mantém ela presa no lugar com o peso aqui, agora se eu puxar, ela não vai se mexer tanto. Porém, se você estiver inseguro, o que você pode fazer? Você vem aqui e passa só uma fita nela aqui, passou uma fita, ela vai ficar bem presa no lugar. Depois a gente põe o peso aqui, e agora sim a gente consegue estar trabalhando sem ela se mexer tanto aqui. E agora? Agora a gente vem adicionando pasta de solda ali, vamos lá. Pegando aqui. Pessoal, as blindagens do iPhone, elas só são fixas nas laterais, então não precisa adicionar pasta aqui no meio, é só na lateral mesmo, vamos lá. Vem adicionando pelo cantinho aqui, bem certinho. Vamos lá. Tá bacana aqui, pessoal. Pessoal, uma coisa importante aqui, a gente tem o conector da bateria aqui. Se você puder, protege ele, a gente vem passando uma fita ali. Se você não puder, você tem que estar sempre fugindo dele aqui, vou estar passando a fita. E posicionando ela mais pra trás aqui. Prontinho, ficou bacana aqui, ó. Mas se você não puder proteger ele, você vai estar sempre jogando o seu ar daqui pra frente. Como assim? Você pega o seu soprador e posiciona ele assim, ó. Pra que você aqueça a blindagem sem estar jogando ar aqui no conector, tá ok? Bom, dito isso, vamos começar a aquecer então. Saída de ar no último. 390 graus. Vou estar fixando certinho aqui. Posiciono a minha espátula aqui, ó. E com a minha manta aqui, ó, eu vou estar fazendo uma alavanca nela aqui. Renan, e se eu não tiver espaço pra fazer essa alavanca? Pessoal, se você não tiver espaço, você posiciona e começa a elevar só um pouquinho aqui, ó. Você vem só subindo devagarzinho, tá ok? Vamos lá, ó. Vamos supor que eu não tenho espaço aqui, ó. Eu vou estar elevando ela um pouquinho, ó. E eu venho aquecendo aqui, ó. Sempre aquecendo em volta, ó. Sem pressa, ó. Vem, ó, aquecendo, ó. Contornando a minha blindagem, ó. Sempre contornando ela. Contornando, ó. E vem subindo, ó. Jogo ela lá pro outro lado, ó. Prontinho. Pessoal, outra coisa importante aqui, é sempre que vocês erguerem a blindagem de vocês, vocês nunca arrastem ela pra cá. O que a gente faz? A gente vem erguendo, ó, e joga ela pra cá, igual eu fiz aqui. Se você preferir, você pode, ó, tá vindo? Bem aqui no cantinho, ó. Você vem aqui no cantinho, segura ela, e quando você começar a erguer ela pra cima, você ergue ela aqui, ó. Deixa eu estar posicionando luz. Ó, você ergue ela aqui, ó. E você retira ela pra cima. Você retira ela pra cima e depois você puxa. Por quê? Porque se ela estiver aqui, ó, e tudo estiver em fusão, e a gente arrasta, a gente vai tirar, ó, esse seio do local e todos os componentes que estiverem aqui embaixo. Pessoal, esse procedimento, ele serve pra qualquer blindagem. Retirou a blindagem, se você tiver retirado ela com a agulha, ó, você retira e sempre vai jogar ao inverso. Você ergue ela e vem e joga pra cá. Agora, se no caso, você estiver com a pinça, você ergue ela, ó, a gente pega, a gente tá segurando ela aqui, a gente vai tá pegando ela bem no cantinho ali, ó, a gente ergue ela, ergueu ela aqui, o que a gente faz? A gente ergue e traz pra cá. Nunca arrasta ela, porque se arrastar, a gente tira tudo daqui de baixo. Pessoal, sempre é importante, assim que você retirou a blindagem, parar de aquecer. Porque, como eu disse antes, do outro lado dessa blindagem aqui, também aquece. Ou seja, se a gente aquecer a mais da conta, além da conta, ó, a gente tá tirando daqui, todos esses componentes que estão embaixo dessa blindagem, eles vão soltar, eles vão entrar no estado de fusão e vai começar a cair daqui. Então, aqueceu, tirou a blindagem, para de aquecer imediatamente, tá ok? Renan, pra todo iPhone eu posso usar 390 graus e a saída de ar no último? Pessoal, pra retirada de blindagem sim, tá ok? A gente vem, ó, aquecendo, sempre contornando a blindagem e vem, ó, levantando aos pouquinhos. Lembrando de pôr um peso aqui, pra que a nossa placa não fique se mexendo, tá ok? Bom, dito isso, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ficado bem explicado e eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!